Rádio Portal da Luz ponto com Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil Você ouve agora, vibrações para o planeta A união dos pensamentos em um só pensar Vibrações para o planeta Olá minhas amigas, meus amigos, ouvintes da web rádio Portal da Luz Divulgando o Amor de Dourados, Mato Grosso do Sul Vamos começar nossa oração de vibração para o planeta Com o Pai Nosso, na voz de Luciana Benevides Pai Nosso, que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar Pai Nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão Pai Nosso, que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade Pai Nosso, que estás naquele que caminha comigo, naquele que já partiu, deixando minha alma ferida Pela saudade Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso Por toda a harmonia da criação Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas Por aquilo que sou, tenho e sinto E por me conduzir à perfeição Venha a nós o teu reino de paz e justiça Fé e caridade, luz e amor Reino que sou convocado a construir Através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior Seja feita a tua vontade Ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho Do que as minhas reais necessidades Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces Não te ouvindo assim dizer Filho, aguarda Tua é toda a eternidade O pão nosso de cada dia me dá hoje E que eu possa dividi-lo com meu irmão As condições materiais que ora tenho De nada servem Se não me lembro de quem vive na aflição Pão do corpo Pão da alma Pão que é vida Verdade E luz Pão que vem trazer alento e alegria É o Evangelho De Jesus Perdoa Perdoa as minhas ofensas Os meus erros As minhas faltas Perdoa quando se torna frio meu coração Quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão Que mais que falar Eu saiba ouvir Que ao invés de julgar Eu busque acolher Que não cultivando a violência Eu semei a paz Que dizendo não As exigências em demasia Possa a todos Agradecer Perdoa-me assim Como eu perdoar Aqueles que me ofenderem Mesmo quando meu coração Esteja ferido Pelas amarguras E de sabores Da ingratidão Possa eu Senhor da vida Lembrar de que Nenhuma mágoa é eterna E de que o único caminho Que me torna sublime É a humilde estrada Da reconciliação Não me deixes cair Nas tentações dos erros Vícios e egoísmo Que me tornam escravo De minha malevolência Antes que tua luz Esteja sobre mim Iluminando-me Para que eu te encontre Dentro de minha alma Como parte que és De minha essência E livra-me de todo mal De toda violência De todo infortúnio De toda enfermidade Livra-me de toda dor De toda mágoa E de toda desilusão Mas ainda assim Quando tais dificuldades Se fizerem necessárias Que eu tenha força E coragem de dizer Obrigado Pai Por mais esta lição Queridos ouvintes Queridos ouvintes Da Rádio Portal da Luz Que Jesus possa nos abençoar Neste momento Bendito Em que todos nós Aqui reunidos Transformamos Queridos ouvintes Da Rádio Portal da Luz Queremos agradecer A presença De todos vocês Aqui do meu lado Meu companheiro Luiz Domingues Na técnica E eu gostaria muito Que cada um de vocês Neste momento Colocasse uma água Para ser fluidificada Neste momento bendito Em que todos nós Aqui reunidos Transformamos O nosso lar Em um templo sagrado De luz Vamos imaginar Que este lugar Que você está aí No seu lar Neste exato momento Está inundado Com uma luz intensa E desta luz Surge a figura De Jesus Vamos abrir Os nossos corações E dizer Mestre amado A sua presença Nos acalma E ajuda A passar Por estes momentos Mais tranquilos E com serenidade O Senhor Que é arquiteto Da terra Sabe O porquê De tudo isso O porquê Que tudo isso Está acontecendo Senhor Existe tanta dor Lá fora Por isso Imploramos A sua misericórdia Infinita Nos dê força E bastante discernimento Para atravessarmos As turbulências E que em nenhum momento O pânico A insegurança Adentre os nossos corações Ah Mestre Nos acolha em seus braços Acolha aqueles também Que estão em desespero Tranquilize as almas aflitas Se eu tiver A oportunidade De servir Fazer de mim Um instrumento Da sua paz E se eu chorar Senhor Seque as minhas lágrimas Esta água Que está aqui Colocada Seja veículo A propiciar Ao nosso corpo físico E espiritual A tranquilidade A saúde E a força Que eu preciso Para continuar A minha jornada Terrena O Senhor Conhece Todas as minhas Necessidades Sendo assim Eu entrego Em suas mãos Os meus caminhos Que assim seja Que Jesus Nos ilumine E nos proteja Vamos ouvir Agora A prece Para o planeta Terra Proferida Pelo nosso Amigo Nosso irmão Milton Flores De Naviraí Senhor Jesus Diante Dos problemas Do mundo Das dores E enfermidades Que envolve A nossa terra E que hoje Vemos agravar Diante dos nossos olhos Nós te pedimos Que a tua luz De misericórdia Possa nos ajudar A compreender A necessidade De cada um de nós Que temos De levar o nosso espírito Para a compreensão real Da vida Espiritual Senhor Jesus Que nós saibamos Entender A gravidade De tudo aquilo Que já fizemos E que nos trouxe Efeitos Muito ruins Que nós saibamos Corrigi-los Compreendendo as tuas leis De amor As leis de caridade Começando Por fazer a limpeza O saneamento Em nossas mentes E em nossos corações Compreendendo a necessidade De buscarmos A correção Dos nossos controles Emocionais A correção De emoções desregradas A correção Do nosso pensar Do nosso agir Senhor Jesus Nós te pedimos Para que nós Saibamos ver Enxergar melhor Os caminhos Que estamos trilhando Para que sejamos Seres humanos melhores Dando o melhor De nós mesmos Compreendendo Compreendendo Nossos irmãos Entendendo A necessidade Dos nossos irmãos Semelhantes Para que Haja A paz E a harmonia Em nossa terra E assim Senhor Nós vamos Compreendendo A grande necessidade De buscar O enriquecimento Da nossa alma Conforme fala Alexandre No livro Missionários da Luz Que através Da renúncia Da abnegação Nas continências Sexuais Do controle Das emoções Nós vamos Crescendo Nos enriquecendo Espiritualmente E o próprio Alexandre No livro Missionários da Luz Nos traz Uma prece Orientando-nos A todos E ele nos diz Senhor Sejam para o teu coração Misericordioso Todas as nossas Alegrias Esperanças E aspirações Ensina-nos A executar Os teus Propósitos Desconhecidos Abre-nos As portas De ouro Das oportunidades Do serviço E ajuda-nos A compreender A tua vontade Seja o nosso trabalho A oficina sagrada De bênçãos Infinitas Converte-nos As dificuldades Em estímulos Santos Transforma Os obstáculos Da senda Em renovações Ou renovadas Lições Em teu nome Senhor Semearemos O bem Onde surjam Espinhos Do mal Acenderemos Tua luz Onde a treva Demore Verteremos O bálsamo Do teu amor Onde corra O pranto Do sofrimento Proclamaremos Tua bênção Onde haja Condenações Desfraudaremos Tua bandeira De paz Junto As guerras Do ódio Senhor Dá Que possamos Servir-te Com a fidelidade Com que nos amas E perdoa Nossas fragilidades E vacilações Na execução Na execução Da tua obra Fortifica-nos O coração Senhor Para que o passado Não nos perturbe E o futuro Não nos inquiete Afim de que Possamos honrar-te A confiança No dia de hoje Que nos deste Para a renovação Permanente Até a vitória Final Somos tutelados Na terra Confundidos Na lembrança De erros Milenários Mas queremos Agora Com todas as Forças da alma Nossa libertação Em teu amor Para sempre Arranca-nos Do coração As raízes Do mal Liberta-nos Dos desejos Inferiores Dissipa as sombras Que nos obscurecem A visão De teu plano divino E ampara-nos Para que sejamos Servos leais De tua infinita Sabedoria Dá-nos O equilíbrio De tua lei Apaga o incêndio Das paixões Que por vezes Enrompe ainda No âmago De nossos sentimentos Ameaçando-nos A construção Da espiritualidade Superior Conserva-nos Em tua Inspiração Redentora No ilimitado Amor Que nos reservaste E que Integrados No teu trabalho De aperfeiçoamento Incessante Possamos Atender-te Os sublimes Desígnios Em todos Os momentos Convertendo-nos Em servidores Fieres De tua luz Para sempre Assim seja Esta É uma oração Que foi nos trazida Por Alexandre No livro Missionários Da Luz Queridos Ouvintes Da Rádio Portal Da Luz Agradecemos A presença De todos Vocês E amanhã Estaremos De volta Novamente Neste mesmo Horário Para realizarmos A oração Para o nosso Planeta Terra Fiquem na paz Fiquem na luz E até amanhã Tchau 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 Amém. 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 Você ouviu vibrações para o planeta. Rádio Portal da Luz, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil.